Oi pessoal, tudo bem galera? Tudo certinho aí? Vou ali, colho, tô aqui na roça ainda Eu vou, eu passo cinco dias, gente, aqui nessa roça, aqui no terreno E vou pra casa, né? Vou pra casa, passo dois dias lá Pra cuidar das coisas em casa Porque eu também tenho dois filhos, né? Solteiros, ainda não casaram, ainda não saíram de casa Ali, então, é debaixo da minha asa Aí eu tô, eu tô aqui, passo cinco dias aqui e dois dias em casa Agora tô indo, gente, eu vou colher umas melancia aqui Aconteceu o seguinte, lembra que eu falei que eu botei umas cerâmicas E uns pedaços de forro, né? Debaixo da melancia e da abóbora Só que teve um lá que apodreceram e tá muito charcado Mas eu acho que a melancia tá quase boa de colher Vou lá dar uma olhadinha, viu gente? Me acompanha aí, certo? Chego já lá Pronto, encontrando aqui o marido Ele já terminou de plantar Já terminamos de plantar As bananeiras Agora a gente vai ali Bora? Bora ali? Bora ali colher umas melancia? Bora, vamos lá Tá dentro da água Tá dentro da água mesmo, quase Praticamente dentro da água Né, gente? Vamos ali, ó Colher as melancia Esse moço aí falou que tá dentro da água Tá, gente? Tá quase dentro da água mesmo, viu? Uns apodreceram e as outras Eu acho que já dá pra comer, pra chupar Passei olhar como é que fala Viu? Certo, pessoal? Vamos ter o carro de mão, né? Olha aqui, pessoal Não se deve só mostrar a beleza, né? Do lugar Mas também a feura, né? Que aconteceu aqui, ó Murchou tudo, ó O feijão devido A terra tá muito encharcada Mas eu acho que a melancia Esse talinho já secou Eu acho que já tá boa Eu vou tirar aqui, ó Ali tem outra Já tá ficando com a rama Até a rama já secou, ó Apodreceu Mas ela tá aqui boa Certo? Deixa eu ver aqui mais Olha, pessoal Como é que tá aqui, tá vendo? Ó, encharcado Aquela abóbora que eu falei pra vocês Que eu tenho mostrado no vídeo anterior Ela tá já apodreceu Olha, peraí como é que tá Não deu, não deu Não teve como Tem uma mais na frente Ainda tá boa Olha aqui, pessoal, ó Ontem eu cheguei aqui Dei uma olhadinha Essa aqui apodreceu Mas essa aqui tá boa Tem outras aqui também Tá boa, ó Essas daqui, ó Mais duas Aqui tem mais uma Ali na frente Mais outra Eu acho que dá pra aproveitar, né? Certo? Beleza, gente? E aí, pessoal? Olha aqui o resultado, ó Das nossas melancias E o que o feijão, ó Tirou um pouquinho do feijão, né? Deu esse balde Mas tem bastante ainda Mas eu queria dizer uma coisa pra vocês, pessoal É... Eu queria dizer uma coisa pra vocês, pessoal É... A melancia Ela não tá no período de... De plantar aqui no nosso estado, né? Nem no nosso estado Aqui na nossa região E nem o feijão de corda O feijão de corda Ele rama muito nessa época Então, assim... O bom mesmo é plantar a partir de setembro De setembro adiante Aí dá muito... Dá muito bom o feijão aqui Mas nessa época, gente... Olha... A incidência de inseto é grande, né? Tem um besourinho que fica furando a vagem do feijão E a melancia, gente Fica sempre assim... Pequena, mexuruquinha, né? Mas na época do verão, viu? Lá pra setembro adiante E aqui a melancia vai dar boa E o feijão também Né? Isso aí tá assim Beleza aí Olha, gente Colhemos isso aqui, ó A melancia Tá quase oito quilos, ó Pesadinha Daqui a pouco a gente vai cortar uma Pra ver se tá boa mesmo Daqui a pouco eu vou cortar pra vocês Pra vocês chuparem aí, viu? Pessoal Gente... Ele tá com ele Dizendo que ia tirar A gente dizendo que ia tirar Um carro de mão cheio Olha aí O carro de mão tá cheio Sim, gente Olha só É... A gente vai cortar uma daqui a pouco E vai mostrar pra vocês Se tá boa ou não, viu? Essa foi aquela que... As melancias que ficaram lá Afogadas na água Viu? Daqui a pouquinho a gente mostra Já corta Olha aí, pessoal Vamos cortar a melancia aqui Pra ver se tá boa, né? Mas eu acho que não tá boa não, gente Pelo... Pelo tempo, né? Assim que... Foi rápido Devido à chuva também Eu acho que lá não tá boa não Vamos só cortar só pra... Pra ver Que eu prometi a vocês Vem aqui a cortar E a mostrar Tá vendo? Acho que não tá não Boa não Tá branca ainda Olha, pessoal Gente... Infelizmente A melancia não tá boa Não sei as outras Já me dá pra tá cortando todas, né? Eu não vou cortar todas Assim... Tá vendo? Mas não tá legal, pessoal Não ficou boa Como eu expliquei pra vocês Né? Pra vocês É isso aqui, tá vendo? Fica pra uma próxima, né? A gente mostrou a melancia boa Mas o homem já tá ali, ó Olha Um pedaço na boca Olha Mas dá pra comer, né, gente? Dá pra comer Pepino é branco A gente come Melão é branco A gente come Mas tá docinha Viu? Mori diz que tá docinha A gente tá assim A docinha tá jóia Só dá pra dar o vizinho Vizinho experimenta ele Se tá bom Se não tiver o vizinho Jogando no mato Tá certo, gente Valeu, pessoal Obrigadão Pra assistir nosso vídeo Viu? Fica com Deus E até o próximo Até o próximo vídeo, certo? Dá um like lá Se você gostou do vídeo E tá comendo ele ali, ó Tá nem aí Só mandou pra vocês Que é muito longe, pessoal Mas se tivesse mais pertinho Eu dividia pra vocês, entendeu? Assim mesmo Um pouquinho mesmo Muita chuva Aí ficou na água Aí não deu Mas se tivesse Num sol quente Num produção boa Pra que Que maravilha Tá vendo? É isso aí, pessoal Porque apodreceu As ramas E elas iam ficar lá E apodrecer, né? Aí a gente tirou Mas infelizmente Não tá bem madura Ok? Obrigadão, pessoal Vai lá Se inscreve no canal Dá um like De graça Você não vai gastar nada Certo, pessoal? Fica com Deus Tchau, tchau